Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo para o canal. Hoje o vídeo é com essas plantinhas. Olha, coisa mais linda. Pessoal, eu tenho aqui uma peperônia melancia. Olha, eu vou só apresentar para vocês. Essa daqui eu não poderia deixar, pessoal, de me mostrar esse lírio da paz. Eu já fiz no outro canal, já mostrei, mas ele está tão bonito, pessoal, que eu não pude deixar de mostrar para vocês de novo. E olha só, pessoal, que coisa mais linda. Essa daqui, para quem não conhece, é a costela de Adão. Olha, olha que coisa mais linda, pessoal. Olha as folhas dela. Olha. Eu tenho aqui também Essa jiboia verde comum. Vocês já deram para ver, né? Eu gosto de jiboia. E essa daqui, ó, também é uma jiboia, a nidioia. Olha, pessoal, essa costela de Adão, quando eu comprei uma mudinha dela, Ela estava com umas três, devia estar com umas três folhas. E aqui em casa comigo, ela já saiu uma, duas, três, mais umas três folhas. E uma coisa, pessoal, que eu acho muito engraçada, que eu estava prestando atenção nela, Que, olha só, todas as folhas dela que saíram novas, vou mostrar para vocês essa daqui, ó. Essa aqui é uma folha nova que saiu. Ela tem uns furinhos aqui, ó, no meio. E essa folha antiga, que já veio, com ela já veio. Olha só, essa daqui está até meio rasgadinha, porque isso é uma folha antiga. Não tem. Vou mostrar bem no meio para vocês, ó. Não tem furinho. Todas as três folhas que nasceram novas, nasceram com esse furinho. Eu achei linda, 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 linda. E as outras, ó, vou mostrar para você, ó. Essa daqui, aqui já vem nela, ó. Não tem furinho, ó. Essa. Essa aqui tem, ó. Essa aqui que nasceu aqui. Ó, e essa outra folha aqui também, ó. Não tem. O furinho. Tá vendo, pessoal? Olha a outra. Essa também nasceu aqui. Aquela ali também nasceu aqui. Ela nasceu três folhas aqui em casa. Mas ela com poucas folhas, pessoal. Mas ela tá... A sensação que tá aqui... Que tem muita folha, entendeu? Que tá cheio o vaso. Tá uma coisa mais linda. Essa costela de Adama. E aqui em casa, pessoal, eu... Molho ela com água de arroz. A minha esprantinha aqui toda, né? Eu lavo o arroz e sempre guardo a água do arroz para poder estar molhando as minhas esprantinhas. E aqui, nela... Eu molho com água de arroz. E também não fico encharcando, não. Não molho todos os dias, não. Eu vou lá, quando eu vejo que ela tá meia sequinha, a gente tá pedindo um pouco de água, eu vou lá e molho ela. Se eu acerto ou errado, eu não sei, pessoal. Mas sei que comigo aqui em casa tá funcionando. Entendeu? Tá funcionando porque ela tá bem bonita. E uma outra coisa, pessoal, que eu faço nela. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Pera aí, deixa eu tomar uma bombadinha aqui. Ó, pessoal. Gosta muito, pessoal. Eu sempre tô dando... Tô molhando as folhas dela. Pego folha, não molho muito, não. Joga assim um pouquinho de água nela. Gosta muito, pessoal. Aí ela tá assim, ó. Linda, linda. E ela me agradece. Com essa belezura. Que é tão bonita. Cada vez que eu cuido dela, que eu faço uma... Assim que eu cuido dela com carinho, ela me recebeu. E ela fica, pessoal, aqui na minha varanda. Ela fica na minha varanda. Deixo ela aqui na minha varanda. É um lugar onde que tem uma janela. Eu sempre tô abrindo a janela. E ela fica aqui. Então, lá. Ela não bate sol. Ela não pega sol. Não bota ela no sol, não. Nesse lugarzinho que eu arrumo... Que eu... Desde quando ela chegou aqui em casa, o lugarzinho que eu coloquei ela, eu vi que ela gostou, foi o local onde que eu deixei ela. Viu? O meu livre da paz. O meu livre da paz também. Eu sempre tô molhando ele com água de arroz. Às vezes eu boto um pouco da borra do café dentro da água do arroz e boto nele também. E ele tá assim, lindo. Lindo. Lindo, pessoal. Com bastante folhas e com essas flores. Oi, pessoal. Aqui eu vou estar mostrando pra vocês uma comprinha. Comprei no Shopping uns vasos. Então, ele tá colocando a minha doutinha de pranto. Parece ser bom. É o tamanho do último que o meu Shopping comprou pra mim. Aí, aqui eles vêm... Vêm dez... Pazinho. Também tá plantando e pendurando. Eu queria pendurar aqui na varanda. Achei ótimo, pessoal. Aí, eu comprei na Shopping. Sai bem mais em conta do que a gente tá comprando só um vasinho só. Olha só. É dez vasinhos. Aí, vem com esse negócio aqui, ó. De pendurar. Porque eu mandei comprando também uns que vinha só a cuia. Pra gente comprar a cuia. Com esse daqui, ó. De pendurar, sai até mais caro. E aqui eu comprei tudo junto. Comprei aqui os potinhos. Vem dez potinhos. Bem furadinho, ó. Bem furadinho, ó. Bastante furo. Isso é muito bom. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.